Eu tinha apenas 10 anos quando vivi a noite mais assustadora da minha vida. Minha mãe era uma fiel evangélica que não perdia um culto na igreja de Santa Cruz. Onde o pastor naquela época era o Vitório Gea, mesmo sabendo que a estrada que levava até lá era mal assombrada. Ela dizia que não tinha medo de nada, pois Deus estava conosco e que os únicos que devíamos temer eram os vivos. Nós morávamos no Jardim Itaú, em Itaperaçu, Paraná, bem longe da igreja. Então, tínhamos que sair cedo de casa para chegar antes do anoitecer. Eu, ela e meu irmão mais velho íamos tranquilos, pois sabíamos que na volta o pastor nos daria uma carona no seu carro. Ele era um homem bondoso e generoso, que sempre nos levava até em casa depois do culto. Mas um dia, tudo mudou. Nesse dia, nós fomos para a igreja, com a mesma confiança de sempre. Mas quando chegamos lá, descobrimos que o pastor não tinha ido. O seu carro tinha quebrado e ele não tinha como nos buscar. Nessa hora, eu senti um frio na espinha, pois era a primeira vez que teríamos que voltar à noite pela estrada escura e sombria. Mas não havia outra opção. Assim que o culto terminou, minha mãe, uma senhora de 50 anos, pegou a minha mão e disse Vamos, filhos, Deus está conosco. Eu tremia de medo e vi que meu irmão também estava apavorado. Começamos a caminhar pela estrada, iluminada apenas pela luz da lua cheia, até chegar no lugar onde as ruas se cruzavam. Estava tudo normal. Mas quando saímos da rua principal, minha mão começou a gelar. Do meio do mato, ouvimos um barulho de algo nos seguindo. Era nítido, pois o mato estava seco e quebrava cada passo. Minha mãe disse Vamos acelerar o passo. Vamos, filhos. Tem algo no mato nos seguindo. Eu não tinha forças para correr ou andar mais rápido. Minha mãe disse Vamos orar, filhos. Pode ser um bicho perigoso, uma onça ou sei lá. Mas não era um bicho, pois se fosse, já teria nos atacado. No claro da rua, podíamos ver apenas uma sombra andando mais rápido do que nós. Logo chegamos na próxima curva. E foi aí que vimos algo muito estranho atravessar a rua. Era uma criatura horrível, com um corpo de homem e cabeça de bode. Tinha chifres, barba e órgãos vermelhos. Nessa hora, paramos de andar e ficamos paralisados de medo. A criatura também parou e nos olhou com um sorriso maligno. Seguimos em frente, pedindo proteção a Deus. Eu mal consegui acreditar quando vi a primeira luz das casas no capinzal. Depois desse dia, graças a Deus, minha mãe nunca mais quis ir ao culto na igreja de Santa Cruz. Minha mãe dizia que era o próprio demônio que apareceu para nós. Mas não nos fez mal, porque estávamos voltando da igreja. Eu morava em Belém, capital do Pará. Meus pais resolveram viajar para uma cidade do interior, conhecida como Tapajós. Viajamos, e quando estávamos há uns oito meses por lá, um certo dia, minha mãe viajou para Santarém, me deixando com meu irmão mais velho, filho do primeiro casamento dela. Onde nós morávamos era distante de tudo. Eram aproximadamente doze horas. Eu estava lá em cima, observando a praia, que já estava aparecendo, pois o inverno estava indo embora. Resolvi descer pedindo para meu irmão. Ele disse que nessa hora não era bom ficar na praia. Mas mesmo assim descemos para a praia. Começamos a correr e a brincar na areia. As águas do Tapajós são bem claras, até um certo ponto, porque depois elas ficam escuras. Meu irmão pegou um caniço com anzol e ficou na divisão da água, onde uma parte era clara e a outra escura. Ficamos mergulhando na água. Meu irmão tinha cabelos no ombro. Ele mergulhava e os cabelos espalhavam na água. Depois ele disse Vamos subir? Vambora? E eu respondi Já vou. Ele subiu na frente. Eu fiquei sentada na praia. Quando eu olhei, eu vi um peixe pulando. Pegou o anzol. Era um peixe grande. Na minha vista, era um tucunaré. Eu ia chamar ele, mas resolvi ir buscar. Quando fui me aproximando, o peixe sumiu e se transformou no meu irmão. Era idêntico, só que dentro da água. Eu paralisei. Fiquei sem ação. Quando eu vi aquela mão pegando no meu pé, veio uma onda e batiu no meu rosto. Foi como se eu acordasse. Saí pulando de dentro da água e gritando. Quando cheguei na praia, olhei para a água e vi aquela coisa que parecia ser meu irmão descostas, de joelhos, dentro d'água, com as mãos para trás, por cima do ombro, como se estivesse me chamando para eu montar em suas costas. Quando olhei em direção ao barranco, o meu irmão vinha descendo, caindo rumo à praia. Quando ele chegou, perguntou o que eu tinha visto. Ele disse. Eu te falei que essa hora não presta ficar por aqui na praia. Foram uma semana de febre. Eu nunca esqueci aquele dia. Hoje tenho 52 anos e tenho certeza que nunca esquecerei. Me lembro como se fosse hoje, aquela bela tarde de sol de fevereiro. Eu fui convidado para almoçar na casa do meu irmão, família e amigos reunidos. Muitas pessoas conversando e rindo por todos os cantos da casa. Era uma casa de madeira grande, com varanda e garagem, padrão daquela época. Ruas ao redor do chão batido e cascado. Quando olhávamos para o horizonte, era possível ver a vegetação. Nada de prédios ou carros. Em alguns momentos, percebi que meu sobrinho, de seis anos, estava dentro de casa e falava para seu pai, e no caso, o meu irmão. Pai, eles estão chegando com o vento. Meu irmão, distraído, conversando com outras pessoas, não dava muita atenção e dizia. É mesmo? Vai lá fora brincar, vai com seus primos. Ninguém deu ouvidos ao meu sobrinho. Afinal, crianças fantasiam demais e todos sabem disso. Alguns minutos depois, percebi que ele parou de vir avisar seu pai. Então, resolvi ver o que ele estava fazendo. Abri a porta da casa, que dava acesso à varanda. Imediatamente, pude ver meu sobrinho e os priminhos, da mesma idade, parados, um ao lado do outro, olhando para o céu. Eu procurei no céu o que eles estavam olhando e perdi as minhas forças quando encontrei. Deixei cair meu copo de cerveja no chão. Cinco seres alados estavam parados no céu, batendo suas asas e olhando em nossa direção. Fiquei, como as crianças, imóvel por um misto de medo e admiração. Eu não tentei correr ou gritar, pois, claramente, sabia que não iria adiantar. Apenas fiquei esperando o resultado de tudo aquilo. Um dos seres desceu em nossa direção. Quando chegou mais perto, consegui ver que ele tinha um rosto semelhante ao nosso, exceto por sua pele, que parecia espelhada, refletindo toda a luz do sol. Ele parou em frente ao meu sobrinho e, em seguida, falou algo que só ele entendeu. Pois, começaram a escorrer lágrimas de seus olhos e ele fazia um sinal de confirmação com a cabeça. O ser alado levantou sua mão direita e fez um sinal para as nuvens. Elas começaram a unir-se até ficarem carregadas. Notei que os seres perderam seu brilho e ficaram cinza como as nuvens. Pareciam camuflados. Começou a ventar forte. Entramos correndo para dentro de casa. Não houve necessidade de fechar as portas da casa, pois, com a força do vento, elas bateram até fechar. Todos ficaram extremamente assustados com a situação, pois, anteriormente, tínhamos um dia bonito e sem nuvens. Meu sobrinho chorava e abraçava meu irmão, que, por sua vez, tentava acalmá-lo. Havia ventos e trovões, mas não havia chuva. A criatura entrou dentro da casa, refletindo toda a escuridão que ali havia. Ninguém conseguia vê-la. Apenas os meninos e eu. Todos pensaram que estávamos com medo dos raios e trovões. Mas não era isso. A criatura andava na direção do meu irmão. Neste momento, eu já sabia o que estava por vir. Afinal, as histórias que ouvíamos quando éramos crianças tinham seu fundo de verdade. Corri em direção a ele para dar um último adeus. Meu irmão me olhou nos olhos e veio me dar um abraço em lágrimas, dizendo ao meu ouvido. Meu filho, falou que hoje era o seu último dia na terra. Agora, esta criatura alada veio me pedir desculpas por levar o meu único irmão. Eu não esperava que fosse minha hora de partir. Me despedi do meu irmão, do meu sobrinho e embarquei nas asas da criatura. Amém.